DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. É não, hein? Eita papai! É uma papagada no rocker! Ei, ei, ei! Vê que um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar. Nossas vidas ao início, e quando uma lágrima cai no rosto, vai ver que entrou no peito sem saída. E a vida não tem um botão de retorno, e você comprou uma passagem apenas de ida. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. Vê que um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar. Nossas vidas ao início, e quando uma lágrima cai no rosto, vai ver que entrou no peito sem saída. E a vida não tem um botão de retorno, e você comprou uma passagem apenas de ida. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. A Rua Solidão, no bairro da carência, em brinca de amor, acaba em decadência. Vem, vem, vamo aqui no pincel. Oh, para de frescura, então vem pra cá dançar. Para de frescura, então vem pra cá dançar. Não tenho nada a declarar, que eu fiquei com você. A tua prima quer saber, ela quer aproveitar. Então vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar. Eu quero ver novinha, tô sentando devagar. Eu vou sentar com a xeraca devagar. Eu vou sentar com a xeraca devagar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Tá começando a bagaceira. É verdade, graça. É o quê? Oh, para de frescura, então vem pra cá dançar. Para de frescura, então vem pra cá dançar. Não tenho nada a declarar, que eu fiquei com você. E a tua prima quer saber, ela quer aproveitar. Então vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar. Vai novinha, vai sentando devagar. Eu vou sentar com a xeraca devagar. Eu vou sentar com a xeraca devagar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Eu vou sentar com a xeraca devagar. Eu vou sentar com a xeraca devagar. Oh, bota, bota, soca, pode penetrar. Bota, bota, soca, pode penetrar Bota, bota, soca, pode penetrar Soca o fogo que é, Guilu Tá mais pra cima no pincel Essa é o pés Outro pés Semana que vem Tá viciada, né? Acostumada, leva a culpa no bailão Tu quer levar a culpa no bailão Tá viciada, né? Leva a culpa no bailão Tu quer levar a culpa no bailão Tá daquele jeito Do jeito que nós chamamos Aproveitar o fogo pra sarrar na sua Lá tá daquele jeito Aproveitar o fogo pra sarrar na sua Aí não dá pra passar Eles ficam parados Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Eles ficam parados Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Tá viciada, né? Acostumada, leva a culpa no bailão Eles ficam parados Aproveita o fogo pra sarrar no nosso rabo Aproveita o fogo pro sarrar no nosso rabo Aproveita o fogo pro sarrar no nosso rabo Aqui na minha terra hoje vai rolar a festa Tirar gosto na brasa, cachaçada na canela O som do porta-mala tá batendo em borró Reúne o gostãozinho dançando a rocha do gol Cachaçada, cinto, poeira, sopino Aqui nós separamos, sombindos, menino Galera, balança o som do piseiro Tá todo mundo todo, só lindo, só poder, vai Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que tão, que vó, ó Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que vó, ó Olha que tão, que tão, que tão, que vó, ó Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que vó, ó Aqui na minha terra hoje vai rolar a festa Tirar gosto na brasa, cachaçada na canela O som do porta-mala tá batendo em borró Reúne o gostãozinho dançando a rocha do gol Cachaçada, cinto, poeira, sopino Aqui nós separamos, sombindos, menino Galera, balança o som do piseiro Tá todo mundo todo, só lindo, só poder, vai Tchau, 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 tchau Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, tá no meu olhar Se comecei vou terminar Desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Então desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai O nome dela é Kiko Mix, Mix, Mix Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedaço É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, tá no meu olhar Se comecei vou terminar Vai mulher Desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Então desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Desce o trégua na tua cara Fica a menina é brava e você vai Vai, 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 vai Começa assim papai Financiei a nossa casa em 360 vezes E hoje ela foi embora rápido Coelho foguete A miludinha me enganou, estourou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar não Vai Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgambada Que foi embora e deixou boleto a casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgambada Que foi embora e deixou boleto a casa A miludinha me enganou, estourou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgambada Que foi embora e deixou boleto a desgambada Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgambada Que foi embora e deixou boleto a casa Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha Do rar de tal Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço Onde não corta qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço Onde não corta qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim Vai, vai, vai Vem pra cá Pode ir pra É só catuca Tão modilizar Modilizar Vem pra cá Pode ir pra É só catuca Tão modilizar Ai papai Vem pra cá Pode ir pra É só catuca Tão modilizar Modilizar Vem pra cá Pode ir pra Isso é só catuca Tão Estourou! Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha Do rabetão Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da rovinha Do rabetão Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço Onde não corta qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço Onde não corta qualquer Podilizar Podilizar Gostou tomando o que? É o chá de padecimento, é? Tô tomando Não Tô tomando os tapos Vocês lá Tô pagando enganosa Podilizar Chama no fizer, papai Vai Eita Vai É o que isso aí? É o que isso aí? E esse véia Semana que vem? Hein? Vai Vai Chama, papai Tem que ter esse véia Essa aí O baile se revela Já me chamou de amor Das horas posição Do fã do interior Eita Não vem, maluco Sabe que eu sou da russa Quer dançar comigo Pra Renato Galera lá da Rússia Pra Renato Galera de Fortaleza É nóis Família Mesquita Pra Tiago Eita E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem E vem sentar O baile se revela, já me chamou de amor Toda hora tudo está no truque, tudo intero em troco Vem da novinha maluca, sabe que eu sou da rua Pra dançar comigo em cima da minha carroça Vem da novinha maluca Vem da cinzento Cuidado com o melasco, as calças Chama, menino E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando, vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei tu é safada e vai me enganar Pedido dos playboy por maluca Na minha boca tu não vai ouvir Eu que te amo Bandida tá quebrada Dá uma boa, você não tá louco Minha xereca é de melona Certeja tá babando Eu sei tu a boca sem ter o meloca Tá sentando Soca, socadinha Que delícia vai socar Aproveita que é de boca Que o bicho vai pegar Soca, socadinha Que delícia vai socar Aproveita que é de boca Que o bicho vai pegar Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Vai! Ei, torreira Toma Eu sei do que tu quer, é só me chamar que eu vou Não vem com conversinha Ai, tá a atenção dela Eu sei que o meu sapato não vai me enganar Perdido do seu pai Com uma longa secretária Na minha boca tu não vai me enganar Uma bandida tá quebrada Bota a pose no malandro Minha xereca é de melona Certeja tá babando É o quê? Você é popocas e tem outro mal Certeja tá babando Eu soca, socadinha Que delícia vai socar Aproveita que é de boca Que o bicho vai pegar Eu soca, socadinha Que delícia vai socar Aproveita que é de boca Que o bicho vai pegar Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Vai, vai, apagadinha Aí é Eita Pra Claudinha acorda, Claudinha Eu sei do luxo, pega ré É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado Chama no pijão O cara me sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A rádio eu estresse Comigo é mais Imagina Se ele soubesse Que eu tô Imagina A rádio eu estresse Eu, 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 eu Só um pouquinho, Cagote Chama seu play Estou É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Chama no piso Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado O cara me sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A rádio eu estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu Ei, rapaz Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu Cagote Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu Cagote Começou aí Tá começando A marquinha que eu deixei no meu Cagote Tá começando A marquinha que eu deixei no seu Cagote Chama, ei, pai Chama, vó Produções Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Vem, vem A minha família vai me desertar Não tô bem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida Chega o forro, bota a bota Para pra produções Deve serima Chama mais uma no piseiro do grandão Chama, 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 chama Por onde tu andas, que não tem mais viver Eita papai! No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Me mata saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Por onde tu andas, que não tem mais viver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho Eu te acompanho Onde quer que vá Vem me procurar Vou te amar 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 Vai Vou te amar 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 Eu te amar Vou te amar Perny Eu te amar Que não tenha Me procurar